Olá, tudo bem? Eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. Finalmente, o cometa tão esperado, C-2022-E3, está dando as caras aqui no Hemisfério Sul. E como o Brasil fica no Hemisfério Sul, está ficando visível aqui também. Veja neste vídeo como fazer para ver o cometa do ano. Primeiro, você precisa saber qual é a latitude da sua cidade ou de onde você estiver. O Google dá essa localização. Você pode usar o Google Maps ou a bússola ou ainda perguntar para o Google. Então, descobrir a sua latitude é fácil. A latitude é justamente a altura da estrela Sigma octante, que fica na consideração octante. Mas isso é apenas uma coincidência, pois essa estrela está posicionada bem na extensão do eixo da Terra. E como a Terra gira em volta desse eixo, a estrela Sigma octante parece não sair do lugar. Se você ainda tiver dificuldades para descobrir a sua latitude, faça assim. Digite no Google o nome de sua cidade e em seguida latitude e veja o primeiro resultado. Parece mágica. E assim você descobriu a sua latitude. Guarde ela, pois ela é muito importante. Vamos agora ao cometa. Para moradores perto da linha do Equador, onde a latitude é zero, pois a estrela Sigma octante está bem no horizonte e não sai de lá. Veja o cometa ao norte, olhando para o horizonte, logo após o pôr do Sol. Constelação da girafa, excelente magnitude, 5,41. Veja o cometa com um telescópio. Um binóculo pode servir, mas tem que ser um bom, daqueles grandes. Binóculos comprados na feira do rolo não vão ajudar você a ver o cometa. Não está visível a olho nu e nem vai ficar. Mas não desanime, anime, reanime, não se lastime. Veja minhas preciosas dicas para ver o cometa. Você pode, acho. Data de observação, 1º de fevereiro. A altura do cometa é de 15 graus, perto do horizonte. Então, é bom você procurar um horizonte sem morros, sem montanhas, sem nada para atrapalhar sua visão de águia. Conforme vai avançando à noite, silenciosamente o cometa vai ficando um pouco mais alto. E mais ao norte, ficando mais fácil de ser visto. No primeiro dia, ele vai ficar 20 graus de altura, bem ao norte, às 9 horas e 30 minutos da noite. Procure pelo cometa nesse horário. Uma dica valiosa para você ver o cometa. Use seu celular. Coloque a câmera no modo Pro. Coloque o ISO para o mais alto que tiver. Aponte o celular para o norte, de modo que apareça o horizonte. Se tiver iluminação, levante o celular para não mostrar a iluminação. Se não, atrapalha. E tire uma foto. Veja o passarinho. Passarinho não. Veja a imagem. E veja se saiu o cometa. Faça outra. Vai aumentando o tempo de exposição. O padrão é 1 por 125. Ou seja, 125 vezes. Mais rápido do que 1 segundo. Aumente para 1 segundo. Se ainda não saiu o cometa, aumente para 2 segundos. Você pode aumentar até para 15 segundos. Desde que seu celular permite. E deixe o celular apoiado em uma base bem firme. Para não sair tremido. Muitos conseguem ver o cometa assim. E você também pode. Para quem tiver uma câmera profissional como uma DSLR. Como essa aqui. A mesma regra é válida. Para quem estiver em latitudes maiores até 10 graus. Também consegue ver o cometa. No dia 1º de fevereiro. Procure pelo cometa desde o início da noite até as 9h30. Mais tarde também estará visível. Mas esse é o melhor horário. Para quem estiver em latitudes até 15 graus. Espere pelo dia 2 em diante. Magnitude 5,45. Olhe para o norte. E procure pelo cometa perto da girafa. Não vale ir no zoológico. É a constelação da girafa. O cometa poderá ser visto após o pôr do sol. Até 9h da noite. Depois também. Mas vai ficando mais difícil. Vamos para as latitudes até 21 graus. Esperem pelo dia 3. E vejam o cometa ao norte. Se aproximando de uma estrela brilhante ao norte. Capela com dois L's. Horário até 8h40 da noite. Depois também poderá ser visto. Ficando mais difícil. Pois o cometa vai ficando novamente mais baixo. Esses horários que estou falando. São os melhores horários. Lembre-se. O cometa está em alta velocidade. Cerca de 39 mil quilômetros por segundo. Mas quase não percebemos. Devido a grande distância que estamos dele. 44 milhões de quilômetros. Uma boa distância para ver o cometa. Magnitude no dia 3. 5,52. Vai perdendo brilho. Mas é pouca coisa. Latitude 22. Sul. É a minha latitude. Eu amo essa latitude. É a partir desse dia que vou começar a caçar o cometa. Dia 4 de fevereiro até 8h20 da noite. Vou ficar atento para o norte. E vou mostrar o cometa para você. O tempo tem que colaborar. E a lua estará ofuscando o cometa. Mas vou ter que tentar. Mesmo assim. Veja a lua. Quase cheia. Vai dar trabalho essa lua. É a lua. Não vem pintar o 7 aqui não. E até a latitude 27 será assim. Olhe para o norte. No dia 5 é a vez de quem estiver na latitude 32 sul. O cometa estará mais perto da estrela Capela. Dia 6. O pessoal que estiver até a latitude 37 sul verá o cometa acima da estrela Capela. Sempre ao norte. O cometa veio do norte. Veja. Aqui é Capela. E aqui é outra estrela da constelação do cocheiro. O cometa estará aqui. E a partir do dia 7 o cometa será visto para latitudes maiores. E todos poderão procurar pelo cometa. No dia 7 ainda em cocheiro. Dia 8 perto da estrela Iota do cocheiro. Dia 9 estará caminho de Marte no céu. Dia 10 e dia 11 perto de Marte. A magnitude será 6,43. Ficando visível apenas pelo telescópio. E telescópios grandes. No dia 14 estará perto de Aldebarano em Touro com magnitude 7. E continua se distanciando cada vez mais. Dizendo adeus. E promete voltar daqui 50 mil anos. Espero que goste do vídeo. Que veja o cometa. Que registra o cometa. Em breve possa dizer. Uau! Eu vi um cometa. Siga-me também nas redes sociais. No Twitter. No Facebook. No Instagram. E deixe seu like. Inscreva-se. E fui! E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.